Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, filho da Laís Cake. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse bolo pra vocês comerem nas férias. Bolo de quê? De milho! Então bora colocar a criançada aí na cozinha pra aprender, né? Sim. Então já deixa o seu like. Se inscreve no canal e aperta no sininho. E bora pra receita! Será que tá gostoso? Dá uma mordida aí. Mais uma mordida, né? Que você já deu. E aí, aprovado? Então bora aprender bolo de milho fofinho do Gui! Vamos começar. Os ingredientes são... Óleo, açúcar, leite... Qual que é o nome disso? Falacão de milho. Falacão de milho. Milho e três ovos. E fermento. Vamos colocar no liquidificador os três ovos. Agora vamos colocar o óleo. O açúcar. Dentro do liquidificador de preferência. É! E você toma cuidado pra ele não cair, daí. Agora vamos colocar o flocão. O flocão. Dentro do liquidificador. Agora vamos colocar o milho, né? Aê! Devagar vamos colocar no lixo. Agora vamos colocar o fermento. Agora vamos bater por dois minutinhos. Agora vamos colocar o fermento. E bate até misturar. Eu coloquei margarida e fubá. Margarina! Margarida é uma flor. Vai! Eu coloquei... Eu coloquei... Hum... O que é que fala? Fala, eu coloquei margarina e fubá. Margarina? Isso. Margarina? É! Tá! Eu coloquei margarina e fubá. Mas vocês podem colocar com farinha de trigo, se preferir. É só colocar, né? Agora vamos colocar aqui. Agora vamos levar ao forno aos 30, 35 minutos. Enquanto o meu bolo vai assar, já se inscreve no canal, aperta no sininho e deixa o seu like e compartilha com os amigos. Gente, o bolo ficou assim. Olha que bonito. E agora tá morninho, né? Pra ele conseguir pegar na forma. Agora vamos desen... Formar. Isso. Isso. Tcharam! Nossa! Que tudo, hein? Seu bolo! Agora vamos fomentar. Será que tá bom? Não sei. Vou colocar um pedacinho. Parece que tá fofinho, hein? Uhum. Vamos lá. Olha! Tá fofinho! Hum! Agora vamos comer. Hum! Muito bom. Tá gostoso. E o café? Faltou café. É. Tá ensoladinho. Mamãe já fez. Pega aí o cafezinho e põe na xicrinha. Ó, o cafezinho quentinho. Agora sim! Cuidado pra não queimar a boca. Tá bem quente. E, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Os ingredientes estão aí embaixo, na descrição. Tchau, tchau! Agora eu vou comer que tá muito bom. Hum! Ah, eu também quero. Corta pra mim. Uhum. Olha como ele corta certinho. Espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Beijos. E tchau! Tchau! Hum! Hum!